Olá pessoal, tudo bem? O mini review de hoje é sobre o jogo Fire Mustang do Mega Drive Esse jogo é um port do jogo de arcade É um jogo que foi lançado exclusivamente no Japão para o Mega Eu já vi alguns amigos jogando este game Um deles é o Inu, do canal InuendoDF Salve amigo! O outro é o Jorge Miyashiki E também já vi uma análise completa no antigo canal Covil Feito pelo Zemo Eu vou deixar na descrição No jogo a gente possui três botões Botão A para o tiro normal, botão B para a bomba No caso especial E o terceiro botão é para o Auto Fire Mais informações pessoal vou deixar na descrição do vídeo Tem pelo menos dois sites que eu estava lendo a respeito do game que eu achei interessante as informações Só que para não ficar um vídeo muito extenso até porque é um mini review Eu vou só colocar o link Quem tiver interesse Vá lá e dá uma lida E aí espero que vocês gostem E fica aí de recomendação Tanto o vídeo dos amigos como este jogo Fire Mustang Valeu! Tanto o vídeo do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.